Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula provas obtidas em invasão policial na casa do suspeito Com fundamento em recente precedente do colegiado, a sexta turma do STJ acolheu embargos declaratórios e concedeu habeas corpus para anular as provas obtidas pela polícia após a invasão do domicílio de um suspeito de tráfico de drogas Por unanimidade, os ministros acolheram o pedido da defesa, segundo a qual a polícia entrou na casa sem autorização De acordo com o processo, a polícia foi até a residência do suspeito a partir de denúncias anônimas de que ele estaria traficando e cultivando maconha no local Os policiais alegaram ter avistado uma estufa por cima do muro de uma casa vizinha e sentido o forte cheiro de maconha Essa foi a justificativa para a entrada na residência do vizinho E foi por onde a polícia acessou o imóvel do suspeito Os policiais apreenderam mudas e plantas grandes de maconha Sacolas de planta já seca e uma balança de precisão Entre outros objetos, provas que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação defensiva e considerou legal o ingresso da polícia nas residências A partir da informação de que os agentes teriam sido autorizados pelos moradores e agido em situação de flagrância de crime permanente Mas no STJ, o relator do Abescorpos, ministro Antônio Saldanha Palheiro afirmou que essas razões não sustentam o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas Pois diante das denúncias, seria possível que a polícia solicitasse um mandado judicial De acordo com o entendimento da sexta turma no Abescorpos 598051 A autorização do morador para ingresso em domicílio quando não houver mandado judicial deve ser registrada pelos policiais em áudio e vídeo para não haver dúvida acerca desse consentimento nem da legalidade da ação E a entrada deve ter fortes razões que a justifiquem não bastando a referência à desconfiança policial ou mera atitude suspeita